Tem um youtuber que eu conheci por conta que ele apareceu na verdade em um desafio do MrBeast e eu descobri recentemente que ele fez algo que não é muito comum aqui no YouTube não. Ele postou um vídeo cometendo vários crimes, ainda mais em um país que não é o dele. Imagina um cara aparecer aqui no Brasil e um gringo começar a roubar vários brasileiros e postar um vídeo achando a coisa mais legal do mundo. A gente vai ficar muito puto, o cara não tem como. E os japoneses realmente ficaram. Ele se tornou absurdamente odiado e hoje eu vou contar essa história aí pra vocês. Antes do vídeo continuar eu quero até mostrar a Blaze. Natal tá chegando, cara, e tu tá à toa sem fazer nada, então bora se divertir porque aqui na Blaze tem vários jogos originais. E lembrando que a Blaze aí sabe diversão só pra maiores de idade. Não é nada de investimento se tu tem que entrar aqui realmente só pra se divertir e é isso. Inclusive tem um novo lançamento que é o Crash 2. Se geral já gostava do Crash Clássico, esse aqui, cara, tem um gráfico novo muito legal. Deu um foguete, olha só, indo pro espaço. Que a gente sempre quer que ele suba muito porque se ele crashar a gente perde. Pra jogar, olha só, botão vermelho, depositar. Vicks entra na mesma hora e tu consegue jogar com só um real, mano, imagina. Um real e tu já vai se divertir um pouco aí. E olha a jogada que eu fiz hoje. Eu tava com um pouco mais de mil e eu queria chegar em mil e quinhentos. Comecei colocando cem reais e realmente tava crashando bastante, sabe, um depois do outro. Mas dessa vez foi diferente porque o gráfico foi subindo e subindo, já tinha subido acima do dois e eu tava louco pra tirar. Mas eu tirei quando subiu ainda mais perto do quatro. Fiquei bem pertinho mesmo da minha meta, então eu fui tentar de novo. Mas sem pila no Crash e começou a subir. Quando tá perto do dois, a gente realmente sempre quer tirar, mas calma, coração. 2.6, eu não resisti e poutirei. E crashou no 3. Eu poderia ter perdido o cara, mas dessa vez não. Bati a minha meta e pronto, tô ganhando, vou sair. Blaze é diversão, tá bom, gente? Joga com responsabilidade. Usando meu código Utopia, vocês ganham vários benefícios. Não esquece, diversão e código Utopia. O nome desse youtuber pessoal é Fidias. Ele ganhou uma Lamborghini no desafio do MrBeast e o canal dele começou a crescer bastante depois disso. Ele faz vários vídeos em formato de vlog, na verdade é bastante no formato do MrBeast. E na verdade ele até mesmo já foi criticado antes porque ele fez esse vídeo aqui, olha só. Eu passei 100 horas no país mais pobre do mundo. Antigamente o thumbnail já era outra, sabe, as pessoas criticaram e ele trocou. Mas o que é bem ridículo na minha opinião mesmo é o vídeo em si. Ele trata o país e também as pessoas, sabe, na minha opinião, como se fossem animais, cara, é sério. Ele fica falando tipo, ah, eu quero ver pessoas pobres e sei lá o quê. Parece que ele tá indo assim em um zoológico, sabe, ver um espetáculo. Todo mundo percebeu isso porque não é legal mesmo. E outro problema é que ele fez esse vídeo aí também no formato que na minha opinião não é nada respeitoso. Porque é bem no formato MrBeast, tipo, ah, eu passei 100 horas aqui no país mais pobre do mundo. E daí fica passando as horas na edição, sabe, como se ele tivesse um desafio mesmo. Nossa, estamos a 50 horas aqui. Mano, as pessoas literalmente moram nesse lugar, sabe, não é uma brincadeira que tu pode chegar ali, cara, se divertir vendo a pobreza dos outros. Gravar o teu vídeo e ir embora assim do nada, cara, não é assim que funciona, nossa. E não é como se fosse um documentário também ou se ele tivesse ali ajudando de alguma forma. Em vários momentos aparece um monte de crianças, sabe, e certamente elas estão em volta dele ali porque também acham que vão ganhar alguma coisa de repente. Tipo, se o MrBeast fosse aí, ele não ia só visitar, gravar as casas e falar tipo, nossa, pessoas moram aqui nesse lugar pobre. Não sabe, ele ia tentar fazer alguma coisa. Porque sim, também tem documentários que mostram só a realidade das pessoas. Mas ele não fez um documentário, ele fez esse vídeo aí zoado totalmente sem respeito e sim, pessoal. Por esse motivo no passado ele já tinha sido bastante incomodado, as pessoas realmente não gostaram disso aí. Na minha opinião, com razão, tem que ter um pouco desse mancall sim. Mas tudo bem, todo mundo pode errar, sabe, é muito natural mesmo. Mas então as pessoas pensaram que depois disso ele ia aprender, sabe, se comportar um pouco mais. Por exemplo, se tu vai em um país que não é o teu, tu vai estudar um pouco a cultura, sabe, e vai estudar o melhor jeito de fazer um vídeo respeitoso ali, que o pessoal goste também, que entretenha. Mas, obviamente, que não ridicularize o lugar e até mesmo que adicione alguma coisa na vida dos outros. E então, ele foi pro Japão, cara, meu Deus. A gente sabe que o Japão, pelo que a gente vê, sabe, eles têm uma cultura bem forte, assim, de serem bem educados. Tem vários casos de que a gente vê, por exemplo, limpeza, sabe, que em estágios de futebol, assim, depois que acaba o jogo, eles limpam o estádio e não deixam nada jogado no chão. No Brasil, a gente sabe que é um pouco diferente. Então, o Fides foi fazer um desafio que era o seguinte, ele e outros amigos youtubers ali tinham que atravessar o Japão, gente, praticamente de um ponto até o outro. E quem chegasse lá primeiro iria ganhar 10 mil dólares. Só que o detalhe é que eles não poderiam usar nenhum centavo do dinheiro deles, assim, pra fazer esse desafio. Ou seja, eles teriam que dar um jeito, sabe, era uma corrida, assim, mesmo, sem dinheiro. Quem chegasse primeiro ganhava, simples. É um desafio bem interessante e com certeza uma ideia de vídeo bem legal. Porque as pessoas que estão participando ali têm que ser bem criativas, assim, pra dar um jeito de se locomover, sabe, horrores. Sem gastar o dinheiro, atravessando mesmo o Japão de graça. Tipo, o que que tu vai fazer? Tu vai pedir carona de alguém de um carro do caminhão? Vai pedir dinheiro pra te pegar um ônibus, um trem, alguma coisa? Vários youtubers que estavam num desafio ali fizeram isso. Pediram carona, pediram dinheiro, sabe? Praticamente todos fizeram isso porque tu não vai, sei lá, cara, roubar, né? Mas, logo de cara, o que que o Fidia já fez? Bom, ele conseguiu alguns centavos ali pedindo, gente, mas não foi muito dinheiro. Mesmo assim, ele decidiu entrar no ônibus de viagem. Acontece que no Japão é um pouco diferente, gente, que eles não cobram, assim, o valor no começo da viagem e sim no final. Ou pelo menos foi nesse caso. Quando ele entrou no ônibus, ninguém cobrou nada dele, sabe? E ele tava super feliz que poderia enganar o sistema. Porque na saída não iam perceber que ele não pagou e tudo mais na teoria. E no fim da viagem não foi como ele pensava porque o motorista ficou muito puto com ele. Ele começou a falar que não tinha dinheiro, mas não adiantou. O cara aprendeu o Fidia dentro do ônibus. E depois de um tempo até mesmo levou pra delegacia, cara, por que aquilo? Eu acho que eles não tão muito acostumados, assim, com falcatruas, sabe? Então sim, o cara teve até mesmo o trabalho de levar o outro na delegacia. E nem era muito dinheiro que faltou ali. E se a gente converteu o dinheiro que faltou, sabe, foi bem pouco. Mas somando o fato do Fidia ter sido desrespeitoso ali e não ter o dinheiro, deu no que deu. Parece que ele também ficou cinco horas na polícia, mas tá, depois ele foi liberado. E agora ele tinha uma oportunidade de tá bom. Eu aprendi com o meu erro, eu fui quase preso, cara, eu não vou fazer isso de novo. Eu já percebi que fazer isso no Japão é bem chato. Mas o que que ele fez? Sim, o retardado colocou um capuz, cara, porque supostamente a polícia já conhecia ele. Sim, a polícia do Japão inteira conhecia o super miliante. E ele foi lá sabendo que tava fazendo a coisa errada de novo. E foi se esconder no banheiro do trem pra andar sem pagar de novo. Acontece que começaram a bater na porta do banheiro do trem pra ele pagar a passagem. E ele não abriu. Então o funcionário teve que ir lá e pegar a chave e abrir por fora. Mas como ele tava sentado no vaso, meio que o cara esperou. E quando o Fidia saiu do banheiro, ele tava esperando pelo lado de fora. Ele começou a tentar fugir, sabe, mas o segurança agarrou ele. O Fidia começou a falar que tava doente, fazendo cara de doente. Mano, eu queria muito mesmo saber também o que o segurança tava falando. E depois de um tempo, o Fidia até mesmo se sentou no chão ali fingindo que é doente. Acontece que o segurança meio que largou ele por conta disso e depois ele saiu correndo. Mais uma vez nesse vídeo, ele usou um transporte ali e não pagou. E se vocês pensam que agora ele vai pensar, nossa, mano, isso aqui tá errado, tá ligado? É melhor ele não fazer isso. Parabéns, vocês estão todos enganados. O cara literalmente saiu correndo do segurança, cara, e já foi procurar outro trem. Pra entrar e fazer a mesma coisa, WTF, mano, o cara queria incomodar mesmo. Mas nesse caso, ele conseguiu andar de graça, sabe, sem ninguém cobrar ele. Eu acho que a gente pode começar a pensar algumas coisas, tipo, tá bom, não é o fim do mundo ele andar de trem e não pagar. Não é a coisa mais cara do mundo, sabe, se for pensar, o custo também não é muito alto. A empresa não vai falir nem nada por perto. Mas acontece que é interessante a gente trazer pra nossa realidade. Se um cara desses fizesse isso aí no Brasil, sabe, a gente ia ficar, mano, o que esse gringo tá vindo pra cá? Pra fazer esse conteúdo de merda. Incomodar pessoas que tão ali trabalhando. Podem até mesmo descontar do salário dela, sabe, a gente não sabe. Teve outro momento que as pessoas também não curtiram, que no minuto 12 ali do vídeo. Ele tava com fome, então ele entrou num hotel ali e fingiu que era um hóspede. Ele deu o número de um quarto e foi comer num restaurante, simplesmente. Ele falou que era do quarto 505 e pegou um monte de coisa ali pra comer. E pior que geralmente os hotéis não tem uma segurança muito grande, sabe, nesse quesito. Qualquer pessoa pode entrar num café da manhã, assim, e falar um número. Quem nunca pensou nisso, né, mas ele realmente fez. Acontece que certamente a pessoa do quarto 505, ele teve que pagar, sabe, o que ele consumiu. E isso é outra coisa que é claro, sabe, é só um almoço, cara. Não pode ser a coisa mais cara do mundo. Mas como é que tu vai, cara, pra um país que não é o teu pra fazer um vídeo, assim, que vai te dar dinheiro porque é o teu trabalho? E tu fica avacalhando, cara, com o trabalho e também a vida dos outros. Vai que desconto também da pessoa, sabe, que liberou ele pra comer ali. Muitos japoneses começaram a fazer vídeos, sabe, comentando. Acontece que isso aí escalou bastante. O público dele também simplesmente não aceitou o vídeo e ele colocou um comentário ali no vídeo. Se desculpando, sabe, com o povo japonês. E que a vontade dele realmente não era prejudicar ninguém. Que ele vai começar a fazer mais pesquisas, assim, sobre a cultura dos outros, sabe, antes de fazer vídeos. E assim, bacana, sabe, legal, beleza. Tem que fazer mais pesquisa e tal mesmo. Mas, cara, em qualquer lugar do mundo é errado o que ele fez, sabe, não existe isso. Acontece que, então, o próprio YouTube notou esse vídeo aí e tirou do ar, pessoal, por conta das diretrizes. Eu acho que talvez ele tenha tomado um strike, na verdade. Além disso, olha só, a polícia do Japão também tá processando vídeos por vários motivos. Ah, e caso vocês queiram saber também, cara, ele ganhou a corrida dos 10 mil dólares. Tudo bem que em nenhum momento do vídeo, na verdade, apareceu o dinheiro. Provavelmente é fake. Sinceramente, eu acho que é válido tudo que aconteceu com ele, o processo, o YouTube também dando strike. Mas o problema dos cancelamentos é que a gente nunca tem certeza em relação ao pronunciamento dele. Se é mesmo um pronunciamento verdadeiro, se vem do coração, se ele não vai repetir, sabe, ou se ele se arrepende de fato. Eu espero pelo menos acreditar que sim, sabe, mas e aí? Vocês acham que ele realmente mereceu tudo isso? Ou tinha até mesmo que ser pior, quem sabe? Bom, dá tua opinião aí. Like, até a próxima aí, tchau!